olá amigos bom dia boa tarde boa noite agora vou mostrar o meu como está meu facebook no momento aqui aqui é a foto da capa na televisão no fundo vocês estão vendo a foto perfil nome seja primeiro no facebook não tem mais no whatsapp não me expor mais né apresentador jornalista empresa youtube solteiro monico diba entrou em agosto de 2015 henrique souza no instagram canal aqui o link lá em cima tem aqui as fotos em destaque o microfone televisão terno e gravata microfone entrevista com a ayrton de brito janeiro eletro sul aí tem a foto com na câmera municipal foto do bebê é isso aí galera seu novo facebook vai ficar desse jeito aqui só colocou batirando com vocês aqui no canal e logo avisando que o o o canal rick souls 2.0 vai mudar mais uma vez é e eu tô achando que não ficou bom vai ter que ser mudado mais uma vez é isso aí até a próxima falou amigos e aí e aí e aí e aí